é isso aí pessoal o fantástico de volta a canal o fifa trade channel vamos lá para mais algumas dicas de trade espero que vocês estejam lucrando muito aí nesse final de semana é isso aí já vamos começar aqui com esse item aqui lembrando que estes itens que eu vou mostrar aqui tá em grande maioria aí são os itens que valorizaram de 15 a 20 mil coins exatamente tá o último aí valorizou aí 22 mil coisa vou dar uma olhada aqui vou passar pra vocês beleza e aí vocês podem prestar atenção se vocês compraram se vocês investiram então esses itens gradativamente vieram subindo aí de coins outros desceram tá então nem todos valorizaram beleza estamos falando jogadores da libertadores então esse jogador aqui quem gosta de lucrar ainda dá para fazer trade com ele porém não é um investimento mais quem fez ele tava sendo encontrado aqui no mercado por 15 14 13 mil coins aqui beleza vocês viram nos vídeos anteriores logo quando lançou aqui existiam aí vários packs então a gente mostrou que estavam aí todos nós passamos uma lista tá aí gravado no canal tá e agora ele já está 25 mil consegue vender mas mas durante a tarde acontece algo que ele sobe um pouquinho mais de valor não tô falando para ninguém investir beleza já foi já passou porém dá para lucrar o que? comprando e vendendo então item que aparece 17 16 aqui 18 dá para vender até 28 27 25 aqui beleza eu vou até dar uma olhada se as coisas subirem é que eu já vendi mais alguns ali opa vende mais um aqui ó ela vendeu aqui ó esse vendeu 28 está vendo ó 28 vamos dar uma olhada para ver quanto que ele está valendo agora neste momento vou colocar 25 500 ver se acha tá opa tem ó só tem opa só tem 2 e os 25 mil coins então no momento tá 25 mil coins beleza se nós filtrarmos aqui vamos tentar abaixo de 25 aqui ver se a gente consegue pegar um de 17 aqui agora neste momento e eu não vou ficar muito tempo em cada item não tá pessoal igual ficava ali se não vou perder muito tempo e não consigo passar a lista grande que eu tenho para passar aqui tá isso que eu tô fazendo esse mesmo raciocínio vocês vão tentar fazendo os demais ali lembrando que essas cartas aqui demora um pouquinho mais para vender então sempre cautela vocês viram aqui que eu falei tá 25 agora como é que vocês vão saber que ela tá agora 25 ó pega 25 aqui ó vamos dar uma olhada ó uma já foi embora então é certeza de vender neste momento no nosso console 25 mil coins certinho comprando a 17 estão no plano não estão eu comprei várias tá comprei várias aqui e já tô pra vender ali se ela ficar 25 e 500 já consigo vender as minhas que eu não sei 25 e 500 tá se eu ficar aqui aparece em alguns ontem lance de 24 então aqui já bateu né 25 consegue vender certinho é um 87 aqui lembrando que encontrávamos aqui por 13 14 essa carta ali tá 13 14 15 aqui e agora aparecem aqui algumas 18 17 20 e aí dá 19 né e aí dá pra comprar e já vender a tarde consegue vocês viram que eu vendi uma de 28 lá por 28 então isso aqui foi a tarde beleza pouco mais a tarde aqui no final de semana ou seja neste sábado então tentem sempre analisarem aí como que tá o mercado tá é não sei se eu printei lá nem vou recorrer aos aos clipes né é ó 25 só tem uma ali por enquanto né logo ela vai embora ali nos 53 minutinhos 47 45 ela consegue vender isso se não aparecerem várias podem ver que não aparecem muitas aqui no mesmo valor né 25 tal aparece mais barato aqui eu tô atualizando no x e b a mesma coisa que eu tô falando todas as informações que eu tô passando nesta carta aqui vocês vão utilizar nas demais tranquilo você só vão mudar o item então próximo item aqui está muito bom tá próximo que valorizou você já vão lembrar aqui quem pegou os primeiros vídeos lá ó velasco então ó logo quando saiu em tá vendo ó esse mesmo certinho quanto que ele tá vocês vão lembrar 15 mil coins a 15 mil coisa aqui ó é um 84 beleza já não tá mais 15 tá pessoal aqui ó então vocês podem subir lá no que eu falei ó 28 ó tem aqui ó opa 20 vamos ver se já baixou aqui ó ó a tarde se a cara tratava 28 agora já baixou aqui pra bom ver ó 20 19 19 18 acho que tá 18 ela aqui ó o opa não diz o opa 18 tem uma só tá vendo ó 18 18 18 tem duas cartinhas que 18 250 18 não tem nenhuma 18 lembrando que quando começou era 15 tá hoje a tarde bateu aqui 29 essa carta tá 29 então acho interessante pessoal acho interessante ficar de olho aqui uma olhada aqui vamos ver quantas páginas lá pode em poucas páginas pessoal olha pouquíssimas páginas aqui em tem um lance ali 11 vamos ver aqui ó ó 13 seria o preço dela inicialmente né de 13 a 15 ali encontrava bastante ó tá 18 ali ó tem um lance de 17 deixa eu ver opa não tem mais isso aí ó tá eu tava olhando para pensar que tem poucas páginas aqui eu ia até pegar as abaixo de 18 ali se tivesse e guardar para tentar vender isso porque eu tenho coins tá pessoal mas não tô recomendando tá só que ó vamos dar uma olhada agora tá 18 mil coins aqui beleza beleza tentem fazer ali ó o que tentar comprar mais barato aqui às vezes aparece de 15 16 até 17 apareceria aqui quando ela tava quanto 29 lembrando neste momento ela deu uma caída beleza vamos acompanhar tranquilos vamos acompanhar aqui outra que tá bom aqui é o nisto vamos dar uma olhada nele vamos lá outra que subiu tá pronto opa nito vamos lá Juan Juan Nieto show vamos lá quanto que ele tá aqui mais ou menos ele tava aqui 10 comprava 10 e 500 ali lança né 10 250 e aí vendia por 12 vamos ver hoje ela bateu 30 legal a tarde vamos dar uma olhada aqui 13 15 e 18 ó tá 18 aqui ó opa olha lá ó tem um lança ali ó 18 hein vamos dar uma olhada nos lances próximos aqui 17 opa tem poucas também tem bem poucas ali hein dá para fazer um esqueminha aqui comprar enfim tem que ter coragem tem que ter coragem vamos dar uma olhada né só que mesma coisa hein pessoal ó tentar comprar mais barato sempre sai tá sempre sai quem tem mais coisa aí paciência sempre sai aqui tá analisem o que eu tô passando aqui agora analisem nessa tarde de domingo e vê se tá batendo os valores se subiu se desceu tranquilos dá uma analisada ali tá qual a próxima aqui que nós temos vamos lá vamos nessa aqui ó ó essa aqui que caiu ó vamos ver se mantém né é esse mesmo vamos ver se é esse daqui 21 ó 27 26 25 ó 25 mais barato é isso daqui ó 21 vamos dar uma olhada aqui nos lances 25 25 é isso mesmo essa carta aqui quando saiu quanto que tava vamos dar uma olhada 36 tá tava 36 essa carta aqui já está 20 e bom aí bateu a tarde 28 e já tá tem uma de 25 aqui beleza mesma coisa pessoal tentar snipar no momento que estiver vendo no momento que você estiver assistindo tá opa tá bom ali quanto mais tempo passa é mais um pouco difícil porque não tá saindo muito em pecs aí não tá saindo em pecs tá bom vamos dar uma olhada nessa daqui ó vamos lá torre vamos lá torre se acho que já acha aqui ó boa acho que é isso mesmo é uma 84 vamos ver quanto já tava 13, 500 já deve tá 29 vamos ver agora vamos ver aqui 16, 18 ó já tá aqui ó 18 ó ó tá vendo tem uma 17 ali ó 84 tal certo vamos ver o lance próximo tem poucas cartas hein ó a tarde essa carta aqui bateu 29 mil tá 29 mil vamos dar uma olhada aqui não sei se tinha acho que não tinha tá DME e tal não sei mas mas a tarde tá um pouco mais cara vamos dar uma olhada quantas páginas tinha tinham né ou tem ó lança aqui ó um dia ó só tem duas páginas aqui aparentemente duas páginas tá vendo ó 30 19 olha só 17 tá chamando atenção esse 17 ali hein 18 e acabou talvez comprar pra vender depois hein bom é isso daí tentar comprar e já revender ou se vocês encontrarem mais barato vocês viram que 17 não deve baixar mais que isso pra tão já né é já pra próxima semana mas é bom já comprar e já revender não posso falar investimento que já passou o momento disso beleza bom aí vai de cada um vamos ver que mais aqui ó o ócio opa esse aqui ó vamos ver aqui outra carta legal aqui que subiu tá 10 e 500 a 13 comprava hoje a tarde 28 mil tá vamos ver agora nesse momento tô gravando aqui pessoal ó 9 e meia praticamente tá 21 e 37 horário de Brasília Brasil ó então chegando aqui ó nesse daqui 28 deve tá aqui uns 18 também vamos dar uma olhada olha tá ó essa faixa ali ó ué tem uns 16 aqui hein 16 depois tem 18 bom 17 5 minutos tal meu 16 ela deve bater 18 ali arrisco comprar não tem uma 4616 aqui ó vou fazer um teste vai ô olha já já foi hein ah deixa eu ver se vendeu uma minha lá deve ter vendido hein ó vendeu mais uma hein aqui ó Ó, vendeu essa daqui, ó Tá vendo, ó, tá dando certo, hein, pessoal Tá dando certo, hein Ó, essa eu já tinha vendido a tarde E essa daqui, já vendeu agora Certinho Pô, e tinha aquela de 16 Lá, acho que valia a pena, hein, mano Deixa eu ver aqui, 17 100, olha Deixa eu ver aqui, aquele ali Olha, mano, deixa eu ver aqui, 12 Vamos ver se dá pra vencer aquele ali Duvido muito Nesse horário aqui, mas vamos dar uma olhada, né Se aparecer aqui, um de 13, 15 Quanto que ela tava? Tava 10 e Ó, 10 e 500 comprava, hein 10 e 500, ou até 13 ali, ó, beleza Ela já tá aqui, 16 17, 18, vai, 18 17, 16, 50 18 aqui, praticamente, tá Eu não vou acompanhar essa daqui, não, ó Mas devem tirar meu lance ali Vamos ficar de olho, tá Outra que tá boa aqui, ó, é o Paredes Estamos no Paredes, vamos lá no Paredes Vamos ver aqui Opa, isso aqui, ó Show de bola, hein Isso aqui no 19 deu muitas coins, tá Especial dela aqui, azul Agora, ó, 12 mil coins comprava Vamos ver aqui, 28 ela tava hoje Deve estar aqui uns 18 também Olha lá, ó Ó, 16, hein Ó, tem um lance aqui, mas muito próximo Deixa eu ver aqui 16 tem, não, 18 É Tá vendo, ó, 16 aqui, ó Ok Bateu quanto? 28, pessoal 28 Ah, tiraram meu lance, ó Olha só Tentando vencer o corona aqui, ó Tentando vencer o corona aqui, ó Vamos ver o que estão fazendo aqui 12, 13 eu vou Por que que eu mostrei aquele item pra vocês, ó Dá uma olhada aqui nos vendidos aqui, ó Bom, aqui estourou, hein Estourou aqui, sempre vendendo, tá Ó, sempre vendendo bem, beleza Ó, esse daqui o SELN já passou Mas, ó, olha isso aqui, ó Certo? Comprando sempre 200, tá Sempre 200 ali, ó Posso aconselhar vocês É... Realizarem o mesmo trade? Não Isso aqui foi algo hipotético Aqui compraram Não sei porquê Não sei o que que tá em alta aí Não tem Mas não tinha nada Tá? Mas eu vi que o mercado tava favorável pra vender Naquele momento Vendeu uma Fui, comprei outra 200 Já vendeu E já venceu outras duas lá Vou tentar vender mais barato Por que mais barato? Tem uma de... É... Ó, tiraram aqui Tem uma lá Vou pegar aqui, ó Já deram lá Tá É... Tem... Opa Vamos ver Que tão disputando ali, né Ó, tem uma aqui Que tá de... 800, né, ó Olha lá, ó E aí é a mesma pessoa aqui, ó Certinho, ó Mesma pessoa Aí tem uma aqui Né? E aí tem uma de 800 Compararia ou não? Acho que não vou comprar, tá? Mas de 200 compraria Assim como eu ganhei 200 200 Ok? Corona perdi 700 Isso aqui... Opa Ó, eu devolvi em 100 14, tá bom Essa... Essa daqui, ó Vamos ver se... Vamos ver se não me enganar ali Acho que deu pra vencer Essa daqui Deu Deixa eu ver aqui Essa daqui, ó Dá pra vender a tarde 28 Dá pra fazer um teste aqui Eu vou lançar depois 25 aqui Ver se vende amanhã no domingo aí Tá? Ó, Corona tentando vencer aqui Sempre no lance mínimo Sempre tem bastante ali Tá bom, pessoal? Sempre tem Bom, vamos voltar pro nosso aqui O Paredes 18 Tava 16, né? Ó, só tem 2 aqui, ó Certinho? Show de bola, tá? Mesma coisa, pessoal Sempre comprando a diferença De 2 mil coins ali Pra essa carta, tá? 13 Compraria, venderia ali 16 Tava no lucro bom Sempre considerando A cada venda Desconta 5% E aí? Tranquilos? O próximo que tá bom aqui também Vamos olhar no Mena Mena é o Gênio, tá? Mena É esse aqui, ó É o Gênio, Mena Esse também 8,7 Ele, tá? Ele tava 33 Inicialmente Caiu pra 27 Deve tá até mais barato agora Vou jogar 18 Não 20 não, ó Já deu uma Lógica, é uma 8,7, né? Mas olha só Já tá uns 26 aqui, ó 25 vende, tá? 25 venderia Bateu ali, tá? Igual o preço da tarde ali Beleza? Por isso que tá chamando a atenção Comprar alguns ali Pra tentar vender domingo aí Não sei Não sei se dá certo Beleza? Vocês que estão acompanhando o mercado aí Eu acredito que dê Beleza? Mas uma procura maior é o Borja ali, tá? O Miguel Borja Depois é o 8,8 ali Depois vocês dão uma olhada nele também Um que ele valorizou Aliás, desvalorizou É esse daqui, ó Ele tava melhor, tá? Esse mesmo, ó Ele desvalorizou Vamos ver como é que tá agora Ele tava 37 É um 8,8 Ele foi pra 29 Hoje a tarde Vamos dar uma olhada 25 Não tem 26, 27, ó 28, ó Deu uma subida agora, hein? Vamos dar uma olhada Ó, 30 É, praticamente isso daí Tá? Mas ele tava ali 37 inicialmente Beleza? Vamos dar uma olhada Nos lances próximos aqui É, não tem nada legal ali É isso aí Mais ou menos 28, 29 ali Tá bom? Vamos pro próximo aqui, ó Qual o próximo? É aquele escoco Vamos ver se ele continua Aquele preço lá, né? Vamos ver aqui, ó A gente comprava Vamos dar uma olhada Aqui nos Vamos dar uma olhada Aqui 28, acho que 18, 17 Vamos ver aqui 25, 500, né? Ó, não tem, mano 25, 750 Ó, só tem um Vamos ver Lance É, não tem Logo devo vender Mais meus ali Eu tenho mais alguns Pra vender, né? Ó, vendi 25, 500 Deixa eu ver se eu tenho mais Devo ter Tem um aqui Ó, tenho mais dois aqui, ó 25, 500 25, 500 30 minutos ali Vamos ver, hein? Vamos ver se a gente consegue Eu vou lançar o meu aqui, ó Sem pensar duas vezes, ó 14 Vou tentar lançar aqui, pessoal Ó Vamos tentar lançar aqui Uns 23, ó Vou até guardar aqui, ó Tá? Vamos ver se a gente consegue Vender esse daí Beleza? Voltando aqui Vamos lá Lançou Show de bola Vamos ver que a gente consegue Mais aqui 25 Opa Só tem mais um dele, hein? Eita, danado Vai ficar só o meu, hein? Terminando aqui, hein, pessoal Próximo aqui, ó De La Cruz Qual que é o... O... Show de bola Quanto que esse De La Cruz está? É um 87 22 Ele estava 28 Batia hoje a tarde Vamos ver agora 18 ou não? Deixa eu ver Não Opa Olha aqui, filha da mãe Vamos ver aqui 19 20 20 Opa 22 Ó Ó Esse já está bom aqui, ó Deixa eu ver aqui 20 Ó 21 Hum Esse daqui está bom Pra tentar snipar, né? Ó Tentar snipar aqui, ó Beleza? Esse também pode aparecer algo legal aqui pra nós, hein? Vamos ver lance dele aqui Quantos tem? 21 Vamos ver aqui 20 É Único lance bom está 14 horas ali, né? Bom não, mediano, né? Mas, ó Bom Acho que dá pra tentar snipar ali, tá? 22 21 Ali Está tranquilo, hein? Tentar snipar aqui, né? Ok 18 eu compraria 17 eu compraria aqui, ó Venderia fácil, hein? Fácil que eu digo no momento ali, né? Lógico Dentro de 59 minutinhos Tranquilos? Vamos no último aqui, vai Vamos no último Foi, hein? Vamos lá no foi, hein? Olha esse aí, hein? Esse mesmo, hein? Vamos nele aqui, ó Não 5,5 Caiu Olha, ele estava 5,5 Caiu pra 28 Hoje Vamos ver se está 18 Já é 18,7 Aqui Vamos ver 20 É, nessa faixa ali, ó Opa 22 59 Vamos ver melhor aqui 24 Eita, danado Comprei Agora não sei nem se está isso, hein? Ele estava 28 Vamos dar uma olhada lá Mas se eu não Zoei o barraco aqui Bom, 25 Não tem Vamos ver 26 Tem aqui, ó Opa, só tem um, hein? 26 Vamos ver 28 Exatamente 28 Fechado Quantos tem? Tem um de 25 Aqui Depois Eu vou lançar o meu, hein, mano? Vou lançar 27 Vamos ver se a gente consegue um lucro nele aqui, tá, pessoal? Tô falando eu, hein, mano? Vocês não vão copiar isso, não, hein? Vocês é uma diferença mínima de 2 aí Comprou e já vendeu, hein? De imediato Aqui eu só tô fazendo um teste no mercado aqui, ó 22 Vamos lá 22, 34, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 750 Vai Não é pra hoje, tá? Tô lançando uma hora ali Mas não tem importância não, tá? É que eu sempre venho atualizando o mercado, tá bom, pessoal? Sem problemas Pessoal Eu venho comprando essas cartinhas aqui Fazendo trade nas alturas aqui Pra conseguir consolidar um número maior de coins ali Pra poder fazer uma live Uma não, né? Uma modo de dizer aí Eu vou fazer várias lives aqui Pra vender, vender jogadores baratos pra vocês, tá? Então a gente... Vou até dar uma olhada Quanto que tá aqui o Bale, vai? Vamos considerar o Bale aqui Vamos dar uma olhada no Gat Bale Vamos ver se ele aumentou aqui Faz um tempo que eu não vejo ele aqui, ó Tá mais ou menos 13 e pouco aqui 14, deixa eu ver aqui 13 É essa faixa aí, tá? Até que tá bom pra trade também isso daqui Bom, tá 13 mil mais ou menos aqui, pessoal 13 mil aqui, ó O que eu faria? Eu compraria os de 13, né? Já que tá 13 mil E lançaria pra vocês pelo mínimo Qual que é o mínimo dele aqui, ó? Vou dar uma olhada aqui agora Deve ser uns 2 2 e 100 o mínimo dele, ó 2 e 100, tá? E lançaria aí numa live Todos, todos, todos 50 Bale 2 e 100, tá? E aí Quem pegasse logo Venderia ali por 13 E estaria ali no mínimo 10 mil coins ali Tá bom? Isso é um exemplo que eu dei com Bale Posso fazer com jogadores mais caros ali Benzema, enfim Isso aí a gente vai decidir mais pra frente aí Então A gente só pede o apoio de vocês aí Se vocês puderem aí Deixar seu like, né? Deixa sua inscrição Se você é novo Logicamente você não perder essas lives Ative o sininho aí Lógico, né? E compartilha aí com seus amigos Pra quanto mais gente tiver aqui Melhor pra gente poder fazer essa live aí Beleza, pessoal? Eu sempre starto Quando tem o mínimo aí de 100 assistindo Tá? Mas sempre bate mais que 200 ali Então Chama mais gente aí pra vir Se inscrever aqui no canal Deixa seus comentários E tamo junto, hein, pessoal Um abraço Tchau